16 dias desde o acidente. A estudante Maria Eduarda continua em uma UTI em estado grave, sedada e entubada. Não é fácil, não é fácil. Todo dia eu chegar aqui, eu sair lá do hospital com o coração na mão, de deixar minha filha, tipo, sim senhor, tá nas suas mãos. Nós estamos pela misericórdia de Deus, pelas orações das pessoas, dos amigos, e estamos pela misericórdia de Deus, não acordamos. Despesar dela há 16 dias. Maria Eduarda Vieira Gomes, de 16 anos, se acidentou durante uma aula de educação física no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Ela estava ensaiando para uma apresentação da escola. Durante essa apresentação, alguns alunos tinham que dar um salto para trás, algo popularmente conhecido como mortal. A Maria Eduarda fez isso, mas se desequilibrou e bateu a cabeça fortemente no chão. Os colegas de classe disseram que ela chegou a ficar um tempo desacordada. O maior problema é que nem a professora de educação física e nenhum outro profissional da escola chamou socorro. E quem ligou para a mãe avisando do acidente foram os próprios colegas. E cheguei, filha, o que aconteceu? Ela olhou para mim assim e virou para o coleguinha, que ela conhecia só três coleguinhas, que eram os que estavam com ela no momento. Tira a mão de mim, não te conheço. Gente, cadê? Vocês ligaram para a minha mãe? Cadê minha mãe e o filho? A mamãe está aqui. Além disso, a família questiona a forma como este tipo de aula estava sendo dada. Um simples tatame para diminuir o impacto de queda já evitaria a gravidade de acidentes deste tipo. A sequência de atitudes negligentes por parte da escola motivou os pais a abrirem um boletim de ocorrência. A família foi orientada por amigos a procurarem a ouvidoria da Secretaria Estadual de Educação para buscarem apoio para quando a Maria Eduarda receber a alta. Um apoio, por exemplo, de fisioterapia, assistência psicológica ou até mesmo serviço de medicina home care, caso ela precisar. Mas ao chegarem na secretaria, se surpreenderam, pois as pessoas que atenderam o pai e a mãe disseram que não tinham sido ainda avisados do caso, mesmo depois de dez dias do acontecido. A hora que eu comecei a relatar o caso, caiu gente de todo lado. O que está acontecendo aqui na ouvidoria? Veio saindo um chefe de um lado, um supervisor de um lado. Falei, o que é isso aqui? Quantos dias faz isso? Falei, desde o dia 6, nós já estávamos lá uns 10 dias depois. Eu não sei precisar a data, tá? Nos autos, que a cabeça da gente fica tão voada. A secretaria desconhece uma gravidade de um assunto desse, ou seja, o colégio não passou. Segundo o pai da jovem, a Secretaria Estadual de Educação se comprometeu a apoiar no que for necessário. A adolescente está internada no Hugo, sem previsão de alta. Enquanto isso, a vida dos pais praticamente parou. Eles sabem que o tratamento da única filha será longo e estão buscando forças para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Eu só pensava que era a minha filha de volta, que era a nossa filha de volta, voltar a nossa vida normal. Estamos vivendo um dia de cada vez. Não está sendo fácil. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso, é um Deus da vida, é Deus de milagre. E eu creio verdadeiramente que o meu Deus que eu sirvo, ele vai devolver a minha Maria Eduarda. E estaremos aqui em casa vivendo a nossa rotina. E ele vai me devolver ela melhor ainda. E aí Tchau.